Quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai ser num dia e hora que ninguém espera. Das crianças do ventre até as que estão na idade, ainda estão inocentes, não entraram na idade da razão, serão arrebatadas. Todas as crianças do mundo inteiro desaparecerão. Todos os salvos desaparecerão. E quando isso acontecer, o Espírito Santo será tirado junto com a igreja. E então inicialmente se fecha um portal do tempo da graça e abre-se da grande tribulação. O arrebatamento da igreja vai acontecer. A qualquer momento. E a Bíblia diz que nós não sabemos de onde. Legenda por Sônia Ruberti